Música Oi minhas lades, oi meus lords, eu sou a Lidia Clique Estou vindo hoje aqui na Top Stock do shopping Manaíra em João Pessoa Vou levar pra vocês um vídeo de achadinhos maravilhoso Se vocês querem curtir junto comigo, eu já vou pôr vindo aqui Se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like E também me sigam no Instagram, lá eu sou o arroba Lidia Lidia Clique E vamos lá! Música Gente, já vamos começar vendo aqui, ó, esses adornos de paredes lindos, lindos, lindos Temos esse aqui, que é feito de madeira, pintado de preto, feito um hexágono Ele tá custando R$ 79,90, tá? E aqui do lado, ó, temos esse espelho hexagonal, belíssimo Que tá custando R$ 172,90 E ele tem as medidas de 50 por 58 centímetros E olha que desenho lindo que eles montaram aqui Bem moderno e bonito, né? E olha esse carrinho, que peça maravilhosa, gente Preto e marrom Lindo, 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 ó, com rodinhas Perfeito Olha só Tem a parte de baixo, ó, as rodinhas super lindas, metálicas E aqui, ele está em promoção, ó, por R$ 879,00 Muito, muito lindo Música E olha só, esse suporte de livros em forma de escada, que coisa linda Belíssimo, né, gente? É bem pesado Ele tem uma aparência de pedra, né? Segurando assim, parece ser feito de pedra Só que ele tá todo pintado no rosê E aí, esse conjunto aqui de dois suportes para livros Tá custando R$ 219,90 Nessa mesa de escritório aqui, ó Nós temos aqui esses porta-objetos Olha que peça mais linda Feita de couro Ou courino, não sei E aqui, com essas alças metálicas rosê Olha que maravilha Vamos ver aqui o valor Tá custando R$ 119,90 E tem as medidas de 20 por 13 por 12 centímetros Perfeito E essa luminária rosê Que coisa mais bonita Olha só Super moderna Ela tá custando R$ 319,90 Luminária de mesa Linda E aqui, ó Um outro modelo de carrinho Todo marrom Olha que coisa linda, gente Esse aqui tá custando R$ 959,90 Também com rodinhas Belíssimo Perfeito E olha que linda Essa outra luminária aqui, gente Perfeita, ó Ela é pequenininha Muito bonita Tá custando R$ 249,90 A luminária de mesa A base também é rosê O cabo preto E a parte da luminária rosê também E temos também aqui, ó Esse porta-canetas Porta-lápis No mesmo estilo dos organizadores Que eu mostrei pra vocês, ó Feito de couro Com essa parte em cobre Belíssimo Ele tá custando R$ 49,90 E tem também, ó O organizador pequeno Porta-clips O que vocês acharem melhor, né? Ele tá custando R$ 47,90 Muito fofo, né? E olha só esses porta-retratos Em cobre Olha que peça maravilhosa Esse aqui é pra foto Do tamanho 13 por 18 centímetros E tá custando R$ 69,90 E temos também O modelo menor Pra foto 10 por 15 Lindo demais Que tá custando R$ 49,90 Temos aqui Temos aqui uma estação de café Montada tipo num escritório Olha que lindas as peças Que tem por aqui Temos as xícaras de café expresso Olha que fofa Ela acompanha o pires E custa R$ 19,50 Capacidade pra 75 ml Temos também aqui, ó Um açucareiro Muito, muito lindo Olha que fofinho Ele tá custando, gente R$ 169,90 Temos aqui a garrafa térmica Dourada Olha que peça mais linda Achei perfeita Ela tá custando R$ 69,90 E tem capacidade pra 350 ml Temos também a garrafa térmica Maior dourada Olha que linda Ela tá custando R$ 89,90 E tem capacidade pra 500 ml Aqui parece um moedor de pimenta Ou de sal, né, gente Super lindo É um moedor de café manual, ó É só girar aqui Essa peça é feita de acrílico Com plástico preto E tá custando R$ 289,90 Temos este vasinho lindo Olha só Num degradê de cobre Custando R$ 45,90 Aqui temos um porta cápsula Todo rosê Olha que peça maravilhosa Ele tá custando R$ 115,90 E tudo isso tá nessa bandeja linda Que ela tem um trabalho, ó Ondulado Olha que lindo Ela tá custando R$ 189,90 E tem 36 por 32 centímetros E olha que vaso mais fofo, gente Um cubinho, ó Todo de aço inox Com essa folhagem Super lindo Tá custando R$ 69,50 Perfeito E olha que vasos maravilhosos, gente Naquela linha rainbow colorida Perfeito Olha esse vaso aqui Tô apaixonada E ele tá custando R$ 149,90 Tem 22 centímetros de altura Super pesado E temos esse outro modelo aqui De vaso mais baixo R$ 125,90 E tem 17 centímetros de altura Lindos demais E olha só Este peso de papel Super moderno Tá custando R$ 79,90 Já vi aqui Mas deixa eu mostrar pra vocês R$ 79,90 Lindo E aqui um decanter Fofíssimo Tá custando R$ 109,90 E olha só Esse prato de bolo Com cúpula Gente Maravilhoso Ele é um prato Com pé alto, né E a tampa dele Tem 18 centímetros Perfeito E tá custando R$ 159,90 Olha pessoal Que puffs fofíssimos Temos aqui o branco Com o pezinho rosé E também o rosa Com o pé rosé Eles estão custando R$ 299,99 Lindos Temos aqui este porta-vela rosé Olha que peça maravilhosa Tá custando R$ 52,50 Este vaso aqui Todo em cobre Lindo Tá custando R$ 68,89 Perfeito E aqui em cima Uma raposinha decorativa Também toda em cobre Olha que linda Deixa eu ver o valor dela Pra vocês Tá custando R$ 149,90 Olha que lindo pessoal Esses abacaxis coloridos Temos aqui no verde Amarelo E também Laranja Eles estão custando R$ 32,90 Na cor laranja O amarelo R$ 39,90 E o verde R$ 39,90 Aqui embaixo Um outro modelo de abacaxi Olha que coisa meia Ele tá custando R$ 49,90 Olha essas peças agora pessoal Olha que peça linda gente Essa folha aqui Maravilhosa Perfeita Tá custando R$ 69,90 Aqui por R$ 149,90 Essa outra folha aqui Olha que belo o trabalho E esse efeito 3D que ela dá Tem essa bola aqui em cima Que tá custando R$ 79,90 Olha este vaso aqui Que belo O vaso tá custando R$ 125,90 Aqui temos a almofada Que tá custando R$ 72,90 Que é esta daqui Essas folhagens Que estão aqui no vaso pessoal O ramo tá custando R$ 27,90 Lindo E aqui essa outra almofada Olha que perfeita Ela tá custando R$ 89,90 E o enchimento R$ 14,50 Olha só Esses suportes de sabonete líquido Que lindos Temos este azul aqui Perfeito Tá custando R$ 19,90 Temos aqui Esse modelo colorido Olha que lindos Eles estão custando R$ 19,90 Também Do what makes you happy Faça O que te faz feliz Olha só Temos esse aqui Com a folha E com a costela de Adão Transparente Com dourado Maravilhosos Eles estão em promoção Por R$ 29,90 E temos aqui Esse outro modelo Que imita a Maison Jar Infelizmente Eles estão sem preço aqui Não consegui verificar Aqui um porta cotonetes E algodão Feito todo Em espelho bisotado Olha que peça Maravilhosa Lindo demais Tá custando R$ 79,90 E aqui a saboneteira Também De espelho bisotado Olha que linda Tá por R$ 79,90 Olha que legal O nome Love Aramado Por R$ 115,90 São letras decorativas Olha só O L O V E Perfeitos Né gente Olha o conjunto De quatro porta-velas Rosé Com quatro velinhas Gente Tá custando R$ 42,90 E tem Por R$ 37,90 O modelo prateado Por R$ 22,90 Temos aqui O conjunto Com seis velinhas De LED São super legais Pra usar na decoração E olha aqui O conjunto De quatro velas De flamingo Com suportezinho Tá custando R$ 22,90 Olha esse porta-velas Espelhado Em rosé Que peça linda Pode ser usado Como vaso Também Gente Achei perfeito Ele tá custando R$ 47,90 Olha que plantinha Mais linda Gente Um buquezinho Desse de lavanda Tá custando R$ 22,50 Olha que amor Gente Esse pires Rosa bebê Com a xícara Num tom de azul Que é quase lilás Cheia de bolinhas E um coração Uma fofura Absoluta Tá custando R$ 45,50 E olha só O bule Da mesma linha R$ 169,90 Que é este aqui Imagina um chazinho Bem meigo De amigas Perfeito, né? Gente Essa linha É a linha Broto de amor Tem também O prato de sobremesa Que tá custando R$ 45,50 E tem também Essa peça de louça Que a tampa É azul E a parte lateral É rosa E custa R$ 59,50 Perfeito, né? Olha só Esses passarinhos Gente Que eu usei No dia dos namorados Que tinha sido Um presente Da minha mãe Olha que maravilha Eles custam R$ 12,90 Olha pessoal E minhas comprinhas Foram essas daqui Eu comprei Os dois porta-velas Rosé E também comprei Os dois bufezinhos De lavanda Que estão aqui Dois de cada Gente Infelizmente O nosso vídeo Foi curtinho Eu queria ter gravado Muito mais Porque essa loja É imensa Tem tanta coisa linda De mesa posta Não consegui mostrar tudo Eu vim aqui Rapidinho Almoçar com a minha família No shopping Que foi um bate e volta Mas aí infelizmente Não tive muito tempo Para gravar para vocês Mas espero que vocês tenham gostado Muito obrigada por assistir Curtam Compartilhem E até a próxima Um grande beijo Tchau 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 Tchau